E já estamos de volta com o seu programa da comunidade, são 11 horas e 52 minutos e você sabe que dia de terça-feira tem o quadro Agora Consumidor. Pra você que está em casa, é dia de terça e quinta, né? Pra você que está em casa e tem algum problema com o que você está consumindo, com alguma loja, você pode mandar aqui pro programa da comunidade que nosso doutor, nosso advogado, Jaime Benchaia vai tirar todas as suas dúvidas. Porque está no ar, Agora Consumidor. E olha só, nosso consultor jurídico já está aqui ao meu lado. Tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo jóia? Bom dia, Bruno. Bom dia, meu amigo Consumidor, minha consumidora. O quadro Agora Consumidor, ele tem sido um sucesso aqui na cidade de Manaus, né? Principalmente para as pessoas que realmente precisam. Como é que está aí essa andância toda, doutor? Bem, é muito importante que os nossos telespectadores fiquem cientes dos seus direitos. E nós estaremos aqui toda terça e quinta exatamente pra alertá-los e ajudá-los nos seus problemas que mais tem problema em relação de consumo. Olha, durante um tempinho aí eu fiquei fazendo várias matérias aqui no programa da comunidade sobre o Agora Consumidor. E realmente as pessoas têm problemas com muita coisa. Olha só, pra você em casa, né, que está sempre ligado aqui no programa da comunidade, pode mandar o seu vídeo e o seu problema. Olha só, o primeiro que a gente vai mostrar aqui é de uma mulher que foi retirada à força, acredite, de dentro do avião. Sabe por quê? Por excesso de bagagem de mão. Vamos ver. Olha só, doutor. Ela está saindo porque ela estava com excesso de bagagem. De bagagem de mão. Disse que não ia sair. Olha só o constrangimento, né, doutor? É um absurdo. Olha só. Nunca vi isso na minha vida. Olha o constrangimento. Estou com criança ainda. Olha só. Olha só. Olha aqui, tem tudo isso. E aí, doutor? E agora, doutor? Bem, isso aí é um absurdo, essa atrocidade que fizeram com essa senhora como uma criança. A empresa, a ERA, teve duas oportunidades de evitar esse constrangimento. A primeira, ao fazer o check-in, despachar a bagagem, eles poderiam muito bem avisar a senhora que não poderia entrar com aquela bagagem de mão. A segunda oportunidade é quando vai entregar o ticket para entrar na aeronave. Também poderia muito bem o funcionário da empresa mencionar e avisar que não poderia entrar com aquela bagagem de mão. E não a senhora passar por todo esse constrangimento, essa situação vexatória. Isso foi um absurdo, cabe uma identização por dano moral, certamente. Mas e aí, doutor? A gente viu que ela foi tirada como criminosa, né? Porque além da criança, ela estava com uma criança ali, foi retirada à força. A gente viu que não foi, ah, ah, se retire. Não, ela foi retirada, a criança foi tirada. Olha só, ela estava tumultuando ali, né? É, o responsável pela aeronave é o comandante, é o piloto. Com base no que ele informa, se ela, por exemplo, estivesse causando perigo à aeronave, estivesse criando tumulto ou qualquer outra eventualidade que fosse interferir no voo, aí sim caberia uma intervenção. Mas não era o caso, estava apenas com excesso de bagagem. Isso é um absurdo. Cabe até uma representação na PM, na Polícia Federal, por abuso de autoridade. O que não poderia, de jeito nenhum, fazer o que fizeram. É realmente um absurdo. Agora a gente vai para um segundo caso, vai ver um vídeo agora, que é de um pai que comprou um sapato para o filho e foi acusado de roubo. Vamos ver esse absurdo aí. E vamos voltar, fui junto, vamos apresentar, publicar um tempo para discutir o Diaguinho, para quem da vista, vamos voltar. Chega! Chega, 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 cansei. Chega para a intervenção. Chega, Vista. É injustiça que acontece com gente do bem, né, doutor? O que acontece com esse caso? Quem ele pode procurar, o que ele pode fazer? Também procurar a delegacia mais perto, fazer um boletim de ocorrência, pegar testemunhas e entrar com uma indeseção por dono moral. Outra situação vexatória, outro constrangimento que o consumidor acabou de passar nesse vídeo. Casos como esses são comuns, doutor, aqui na capital? Olha, o terceiro vídeo vai nos mostrar que é comum. Vamos ver então, esse é o terceiro vídeo, Ivan Nascimento, é que um senhor teve a bolsa revistada dentro de um supermercado e passou constrangimento. Vamos ver. Eu entrei aqui no supermercado de bebês, talvez eu precise comprar alguma coisa, estou vindo do médico. E chegou aqui a segurança, me abordou aqui, para revistar minha bolsa. E qual foi a segurança que me abordava? Ah, já sumi, já sumi, já sumi. Eu botou o que eu passei há 56 anos, calma o car... Há 56 anos... Não, ainda agora por que você pegou o médico, o abuso do cara? Tem aqui uma plaquete, eu derramo de novo. Derramo de novo o BNB aí, então. Aqui, tem que eu derramo aqui, com uma bola. Olha, que porra de sala, olha. Aqui, eu estava roubando aqui. Se eu estava roubando, era isso. E agora, doutor, o que esse senhor tem que fazer? Bem, mais uma situação iguais aos outros dois vídeos. O que acontece aí? Falta de preparo do vigilante. Não é possível que o supermercado do porte, desse supermercado, não tenha um circuito interno de TV, não tenha um detector de metais, ou um vigilante, para apenas acompanhar alguém que seja suspeito e não fazer um consumidor passar constrangimento, como esse senhor passou. Cabe também, igual os outros dois vídeos, dando moral e face ao supermercado. Doutor, tem uma pergunta no nosso Facebook, nesse momento. Um deficiente chegou no caixa, e no caixa prioritário, sendo que a deficiência dele é inferior. E a caixa pediu para mostrar a deficiência. Isso também é constrangimento? É constrangimento. A pessoa não vai entrar numa fila, não vai no caixa prioritário, se ela não tem aquela deficiência. Isso é constrangimento. Basta pegar uma testemunha que viu a ocasião, entrar com uma ação de indenização, que certamente logrará êxito. Tá certo, então. Olha, para você que está em casa, ligado no programa da comunidade, toda terça e quinta tem um quadro agora consumidor. Você pode mandar a sua denúncia no 992070090, também no 33073951, no 33073952, e também pelas nossas redes sociais. Mande e denuncie mesmo, porque nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Doutor, muito obrigado pela sua presença no programa. Obrigado. Até quinta-feira. Mande suas dúvidas, hein. Olha só, para você que está em casa, são 12 horas e um minuto. E a gente tem uma dica de um programa que todo sábado é sucesso aqui na tela do SBT. Alô, Matheus Arruda, do Aqui Tem. Oi, pessoal. Semana começando, fim de ano chegando. Que tal renovar tudo, hein? A sua casa inteira, por exemplo. O Aqui Tem traz sempre para você as grandes parcerias, os melhores parceiros, para você com super promoções, para você começar aí o ano com tudo novo. Tem a Laguna Beach, o melhor da moda masculina e infantil para você. Tem também, para cabos, a melhor solução em segurança eletrônica e rede de cabeamentos. Você precisa conhecer também, gente, a Aladim Materiais de Construção, lá no Parque 10, o gene dos preços baixos. Super promoções para você construir ou reformar. Tem também a Automix, a sua concessionária multimarcas aqui em Manaus. O carro dos seus sonhos você encontra na Automix. Conheça também Castelinho Materiais de Construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra. E tem mais, tem o Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarcas. As melhores promoções em pneus, baterias, alinhamento, balanceamento e serviços de mecânica em geral. Não perca as promoções da BMC Casa de Tintas. Pensou em tintas? Pensou em BMC Casa de Tintas? São cinco lojas espalhadas pela cidade inteira. O Aqui Tem sempre trazendo promoções e dicas de economia para você. Obrigado, Bruno. Bom trabalho. Obrigado, Matheus. Aqui tem sucesso de vendas aqui na tela do SBT, o único programa de TV aberta que faz venda aí para você. E olha só, agora a gente vai de denúncia porque moradores da rua Corderita, do bairro Tancredo Neves, da Zona Neste de Manaus, entraram em contato com a nossa produção e disseram que estão simplesmente abandonados há pelo menos 20 anos pelo poder público. O homem do sapato azul foi conferir essa denúncia. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. A rua tem começo, tem fim, mas não tem meio. Há quem diga que o progresso passou por aqui e esqueceu de voltar. Os moradores daqui disseram que foram abandonados há 20 anos pelo poder público. Os problemas são diversos. Estou vendo aqui o senhor com o cartão do IPTU. Eu pago, eu pago. Paga todo ano? Todo ano. E os benefícios? Não tem. Isso aqui, quando eles fizeram esse asfalto, terminaram o asfalto aqui, bem aqui assim. Aí o fiscal, não sei o que é que houve, o fiscal deu como tivesse já tudo pronto. Eu acho que só pode, né? Aí se não lá, e está até hoje esse rolo aí. O pessoal já foi na prefeitura e diz, não, mas aqui está tudo o quê? Eles falam assim, está tudo o quê aqui? Mentira. Eles terminaram aqui e daqui para lá não fizeram mais nada. Cansados de esperar uma solução para o problema da rua abandonada, a comunidade se reuniu, arrecadou dinheiro e em forma de mutirão fez a pavimentação da rua de cimento. O problema é que o dinheiro acabou e o serviço ficou pela metade. Daí para frente, o mato cresceu e o que antes era ruim ficou pior. Esta dona de casa reclamou que anda muito para pegar ônibus e corre o risco de ser assaltada. A gente sobe isso aí tudinho, ó. A gente sobe isso aí para pegar lá na principal da Topaz. Depende de quanto tem um salto aí. Leva um celular das pessoas. Minha vizinha foi assaltada também, logo subindo essa subida aí. Eu vou passar agora na ponte Tomara que eu não caia. Para encontrar a comunidade que está aqui do outro lado. Cidadão, eu estou vendo que a sua rua está igual àquela música do Kid de Abelha. Vai de mal ou pior? O que está acontecendo aqui? Nós queremos uma solução, a comunidade quer solução. Vocês podem ver, há mais de 22 anos, para falar a verdade, é 22 anos que eu moro aqui também. Então nós estamos nessa carência desse desempenho do Estado, da Prefeitura, que nós precisamos de ajuda para a nossa rua. É um dos motivos que eu ainda não estou morando aqui, porque não tem como chegar um material de construção aqui, porque para comprar e deixar lá em cima e pagar pessoas para carregar, já fica mais difícil. O que está faltando aqui? Infraestrutura, principalmente. O povo precisa olhar por nós, principalmente os governadores, que agora, nessa época de chuva, isso fica muito ruim, porque o buraco vai aumentando cada vez mais, o esgoto fica fedendo bastante. Diante da situação dos moradores da Rua Cordeirita, procuramos a Seminf, onde falamos com o subsecretário de obras, Daniel Sena, que prometeu resolver o problema. Diante do exposto, nós já deslocamos uma equipe ao local e a gente queria também avisar os moradores que eles têm acesso livre à nossa Secretaria de Obras, tá? Enquanto a solução não vem, nossa equipe vai acompanhar o desenrolar dos trabalhos. As imagens são de Adam Orfírio. Reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o programa Agora. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Esse foi o Homem do Sapato Azul, trazendo a denúncia da comunidade, a Seminf já deu resposta aqui para a gente, dizendo que vai até lá fazer aí o processo de infraestrutura e também a polícia entrou em contato com a nossa produção e garante aí, né, aqueles dias, a segurança do local. A gente espera, né, vamos ver até quando vai ter aí a criminalidade também ali pelo bairro. São 12 horas e 6 minutos, a gente tem ligação na linha. É da onde a ligação? Alô, bom dia, é da Cidade de Deus. Bom dia. Cidade de Deus. Com o que eu falo? Bom dia. Fala, Lúcia. Tudo bem, minha querida? Qual é a denúncia? Qual é a denúncia? Tudo bem. Oi? Diga pra gente, qual é a denúncia aí da sua comunidade? É a denúncia que eu quero fazer, né, porque eu já mandei pra ir a filmagem aí pro jornal, é sobre aqui os buieiros e as caixas que estão entupidas, os buieiros estão se quebrando tudo. Você passa um esgoto aqui dentro da minha casa, né, tipo um beco aqui. Então, aí quando chove, alaga a minha casa, a casa do juizinho. Toda vez quando chove, alaga a minha casa. Já perdi vários imóveis, porque alaga a casa aqui. E eu já reclamei várias vezes, eu falei com o pessoal da prefeitura, que é uma equipe aqui na Cidade de Deus, mas eles dizem o que vem, nunca vem, e eu pelei pro jornal. E a segunda vez que eu pelei pro jornal, entende. E nada deles aparecer aqui. Então, tá chovendo demais. Toda vez seis horas, começa a chuva, né, seis horas da noite, né. Aí toda vez alaga a minha casa, e alaga a casa dos moradores aqui. Inclusive, foi tu, né, Luiz, que fez essa matéria lá, né. Sim. Foi essa matéria, conheço a dona Ana Lúcia. O caso aqui é gravíssimo. O caso aqui é grave. Conhecei com vários moradores. Olha aí, ó. Eles reclamam que os loeiros ficaram piores depois que o supermercado se aproximou, que tudo que vai do supermercado acaba alagando nas casas deles. Ó, a dona Ana Lúcia é essa daí, que está de preto, de óculos. A gente conversou com ela, ela disse que já faz muito tempo que eles prometem ir lá e nunca foram lá. Sério que estão abandonados há 20 anos pelo poder público, né. Então, é uma calamidade, porque o que você faz? Você pega, constrói sua casa, ajeita sua casa direitinho, compra móveis novos, e aí, de repente, você acorda de manhã cedo e vê sua casa toda alagada, né. E o odor. Você é uma rua, gente. Fora o odor. E é uma rua. Isso daí era pra ser uma rua. É. Pelo menos sete casas, né. Pelo menos sete casas sempre alagam por causa dos bueiros que ficam entupidos e outros que já têm outras saídas também e acabam alagando as casas ali daquele local na Cidade de Deus. É a dona Ana. Dona Ana Lúcia. Dona Ana Lúcia. Obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que a assessoria vai mandar uma resposta pra gente e já já a sua rua aí vai ser completamente recapeada. Muito obrigado, viu. Muito obrigada. São 12 horas e 8 minutos. A gente continua aqui no programa da comunidade falando de coisa boa porque a Giane vem da 3 Elefantes pra divulgar todos esses produtos aqui. Tem produto que vai lá pro interior também, é, Giane? Isso. Nós enviamos. Basta contactar, ver o WhatsApp, o telefone convencional e a gente manda as imagens, se precisar. Manda os preços e entrega no transporte que o cliente indicar. Quer que entregue na rodoviária, a gente entrega. Entregue no barco, a gente entrega. Olha só que bacana, né. Você tem três endereços da 3 Elefantes. Quais são esses três endereços, Giane? Fala pra gente. É, Guilherme Moreira, 118 no Centro, Avenida Rio Mar, 429 no Vieira Alves e na Francisco de Queiroz, número 30 no Manoa. Tá aí, os telefones estão aparecendo aí na sua tela. Faça a sua encomenda, vá até a loja, liga, participa aqui com a gente no Agora Premiado, no 3307-3950 e não diga alô! Diga a importadora 3 Elefantes um novo conceito em maquiagem. 12h09, liga, participa. Enquanto isso, a gente fica aqui. Já são 12h10. Bom almoço pra você. A gente vai pro intervalo e volta já já com mais destaque de polícia com o nosso Luiz e muito mais novidades aqui no programa da comunidade. Até já! Esse aqui é o Desodorante. Desodorante.